Boa tarde pessoal, hoje trazemos borrachas 3 dimensões da Frozen, série 1. Como não tem ainda nenhum, qualquer um deles é bem-vindo. Vamos então ver qual é que nos calha, desde que não seja repetido. Uma certa dificuldade em abril. Ora a minha tesourinha, squitch, squitch. E vamos ver a nossa borrachinha. Ora, o nosso guia do colecionador. Então temos os gêmeos. Por instantes pensei que fosse o Olavo. Mas... Já vi... Que são... Os gêmeosinhos. Ah... São muito tiros. Não consigo encaixar o olho no bichinho. Espero que o outro seja mais fácil. Pois é, Sandra Maria, se tivesse olhado logo desde o início, tinhas visto. Que o material tem sempre razão. Ora então, temos aqui os gêmeos. Tchau. Tchau. Obrigado.